Eita o Ludo! Vejamos então o som do microfone sendo comprimido por este produto. Veja bem, vamos usar aqui uma taxa bem alta para você sentir bem a atuação do compressor. Ei, som, ei. Alô, som, teste. Um, dois, som. O ataque, a som, ei. Olha só a modulação do LED. Ei, ei, um ataque mais lento. Alô, som, ei. O compressor fica menos esperto, vamos dizer assim. O sinal demora muito para que o compressor entenda que tem que ser comprimido rapidamente. Veja só o release. Alô, som, ei. O tempo de descompressão está na casa dos seus cinco segundos. Alô, ei. Você pode dar um pouquinho mais de volume na saída, se você desejar. Ei, som, teste. Ou, se você não desejar. Ei, som. O peak limiter justamente ajusta para quando você quer eliminar picos, né? E você pode estar utilizando fora do compressor. Um circuito interno disponibilizado por este produto. Se você der um bypass, você passa todo o sinal pelo compressor sem ser atuado. Ou seja, sem que o compressor aplique a compressão nesse sinal. Tá? Então, vamos dar sequência, então? Outro detalhe importante que você tem que atentar é para a leitura do painel. Todo equipamento que você for utilizar, eles sendo periféricos ou não, você tem que ler o painel. Cada botão, o fabricante, no caso, cada botão. Ou seja, o fabricante disponibiliza para você, em volta do botão, do potenciômetro ou no fader, estampado no painel do equipamento, a leitura e a funcionabilidade do parâmetro. Se você não souber para que funciona um threshold, um rate ou um ataque release, então, na verdade, simplesmente você vai estar girando botões sem saber o que está acontecendo no som. Importante você atentar para isso. Todo equipamento tem a sua funcionabilidade. Cada parâmetro que você ajustar estará em sociedade ou em conjunto com outro parâmetro, fazendo alteração no timbre do sinal ou na dinâmica do sinal, no caso, sendo o processador de dinâmica que seria o compressor. Então, vamos ver a atuação do próximo periférico nosso, que é o Expander Gate. Abertura é o seguinte. Abertura é o seguinte. Vamos lá. Vamos ver a atuação do próximo periférico. E vamos ver a atuação do próximo periférico. Vamos ver.